Oi, eu sou o Bruno e hoje eu vim enunciar pra vocês uma coisa muito, muito legal. Se você me segue nas redes sociais, você já deve saber que é a capa, a sinopse, o título do meu livro, tudo já foi divulgado e também a pré-venda do livro já começou. Se você ainda não viu a capa, é essa aqui, ó. E ali na descrição eu vou deixar os links pra você comprar na pré-venda. É muito importante que você compre na pré-venda. Primeiro que você vai ser uma das primeiras pessoas a ler o livro e segundo que você vai me ajudar muito porque o tanto que vende na pré-venda é o que determina muita coisa depois que o livro é lançado, distribuição e tal. Então se você, sei lá, você gosta de mim, não sei, né? Se você sente um pouquinho assim, você compra na pré-venda. Ali na descrição também tem os links se você quiser adicionar o livro no seu Scoob, no seu Goodreads, que são redes sociais pra quem gosta de ler. Então tá ali na descrição, assim como links pra você compartilhar, se você quiser, sei lá, da capa e tal. E também se você não quiser que eu leia o primeiro capítulo pra você, que eu vou ler agora, que assim, não tem nenhum problema, só não fala mais comigo. O link tá ali na descrição pra você ler lá no Facebook, eu coloquei o primeiro capítulo lá. E se você quiser ir lá compartilhar também o primeiro capítulo, não vou me importar. A história do livro é sobre o Ian e a Emília, que eles são colegas de escola e eles começam a participar de um reality show que mostra o dia a dia de casais adolescentes que vão ser pais, que tão esperando bebês. O negócio é que a Emília não está grávida e os dois não namoram. E ela, inclusive, tem um namorado que não é o Ian. Eles só participam dessa juntos por causa do cachê desse reality show e eles precisam mentir pra todo mundo que ela tá grávida e fingir a gravidez durante todo o programa. Além disso, acontecem várias coisas, tem vários subplots durante o livro inteiro, então tem 350 páginas, então tem bastante coisa que vai acontecer ainda. E eu fiquei muito feliz com a história e eu tô muito orgulhoso de tudo que eu escrevi, assim, o pessoal da editora elogiou muito. E o que me deixa muito confiante é que vocês também vão adorar essa história. Se você quiser saber um pouquinho mais da sinopse, o link ali das lojas pra comprar você clica e tem mais algumas informações. Pegando o truque pra você ir clicar. Vou começar agora a ler o primeiro capítulo do livro, meu Kindle. Eu ganhei da Amazon, obrigado. Capítulo 1. Além de Ian, havia sete pessoas na sala de espera do consultório médico. Três delas visivelmente grávidas. Uma possivelmente e mais três com certeza não grávidas. Nesse último grupo, dois eram maridos que batiam papo na entrada do lugar, enquanto suas mulheres liam revistas acomodadas no sofá. O outro conversava com uma mulher que estava com a barriga tão protuberante que se estivesse gripada, o bebê já teria sido colocado pra fora com um espirro. A sétima pessoa que poderia ou não estar grávida era, digamos, muito esguia, Ian pensou. Ela estava em pé e se revezava entre fazer perguntas pra recepcionista, que não parecia ajudar muito, e falar agitado ao telefone. Ian estava com o celular sem bateria e nenhum conhecido por perto, enquanto aguardava na sala de espera. Ele até contaria o número de valinhos no teto do consultório, se este não tivesse uma camada grossa de gesso, o que fez com que sua única saída fosse tentar ouvir as conversas, enquanto fingia estar ocupado verificando a higiene das unhas. O rapaz levantou os olhos por alguns segundos e deu de cara com a mulher que falava ao telefone olhando em sua direção. Ela parecia assustadoramente animada. A mulher desligou o telefone e sentou-se ao lado dele. Ian não sabia ao certo se ela iria falar com ele, mas ficou um pouco nervoso. Ela estava sorrindo. Prazer, meu nome é Catarina. Tudo bem? Ela esticou a mão. Catarina usava um blazer, e mesmo sorrindo, parecia tão sério e importante que, enquanto eu cumprimentava, Ian se sentiu segurando as mãos firmes da prefeita da cidade. E, de fato, ela deveria ser importante, porque era uma manhã de outono bem quente pra alguém pensar em usar mais uma camada de roupa. Ian apresentou-se. Ian apresentou-se. Comigo tá tudo bem. Que demais! Eu amo nomes curtos. Eu não tenho filhos, mas a minha cachorrinha se chama Ivy. Ela disse, empolgada, forçando uma identificação tão convincente quanto Você gosta de comida? Meu Deus, eu amo comida! Ian respondeu com um sorriso, e ela continuou. Desculpa, eu não tô comparando seu nome com o de um cachorro, mas... Bem, você entendeu, né? Ela riu, simpática. Não, não se preocupe. É que... Ian não fazia ideia do que dizer, dado o rumo que a conversa tinha tomado. Tudo bem. Enfim, ela se ajeitou na cadeira, trazendo a pasta de documentos que estava sob seu colo pra mais perto de si. Vamos ao que interessa. Você estuda, trabalha... Naquele momento ele teve certeza de que ela não estava paquerando. No auge dos seus trinta e poucos anos, talvez fosse velha demais pra dar em cima de um rapaz de dezesseis. O que o levou à segunda opção. Curso profissionalizante. Ele sabia porque aquilo já tinha acontecido com ele antes. Alguém chega com um sorriso no rosto e uma simpatia duvidosa. Quando você vê, estudou dois anos de gestão empresarial a partir dos 14 anos e agora, passado alguns meses da conclusão do curso, se sentia tão preparado pra gerenciar uma empresa quanto uma lhama. Eu estudo. Respondeu. Eu tenho um trabalho de meio período como um instrutor particular de tênis. Ah, eu falei tudo errado, vou ler de novo. E tenho um... Ô, guspi no negócio agora. Peraí. Eu estudo. Respondeu. E tenho um trabalho de meio período como um instrutor particular de tênis. Minha irmã trabalha com organização de festas e às vezes eu ajudo também. Quanta responsabilidade? Ainda mais essa, né? Ela apontou pra porta da sala do médico. Eu acredito que nesse momento o que você mais precisa é de grana, certo? Criar uma criança demanda um grande investimento. O rapaz sentia lá no fundo que acabaram de ser chamado de pobre. Mas não tinha certeza. O casal que estava sentado ao lado de Anne parou de conversar e agora parecia prestar atenção na conversa. Enquanto as outras duas mulheres permaneciam entretidas com suas revistas. Na verdade, quem realmente vai investir na criança é a minha irmã. Ela está se formando agora e tal. Daí vai conseguir mais tempo pra se dedicar a montar uma empresa de verdade. Por que, sua irmã, os seus pais não vão ajudar com o bebê? É isso? É que nós moramos juntos, minha irmã e eu. Não moramos com nossos pais. Respondeu, sério. Ele não gostaria de ter que... Ele não gostaria de ter que explicar toda... Toda... Ele não gostaria de ter que explicar toda a história pra uma desconhecida. Ah, claro. Catarina pareceu achar a informação interessante. Mas você não se sente meio mal com isso? Ela pagando tudo? Eu acredito que você queria o melhor pra criança. E eu olhou pro lado e viu que o casal parecia tão concentrado que aceitaria o curso em seu lugar antes mesmo de ele ser oferecido. É claro que eu quero o melhor pra ela. Na verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Talvez eu possa ajudá-la mais com os eventos, não sei. Anne parou de falar enquanto percebeu que estava se justificando demais pra alguém que nem sabia quem era. A equipe que sua irmã costumava contratar realmente era limitada, variando conforme o orçamento previsto para o evento. O que ela mais fazia era a festa de criança e debutante. E, de vez em quando, o casamento. Em geral, grandes empresas eram chamadas pra cuidar de eventos maiores, como formaturas em universidades e jantares corporativos. Catarina parecia realmente disposta a fazer com que Anne se responsabilizasse pelo futuro bebê da irmã, pelo futuro bebê da irmã, que estava na sala ao lado, em sua primeira consulta pré-natal com o obstetra. A mulher começou a ressaltar as dificuldades financeiras de criar uma criança e como nos primeiros meses bebês consumiam fraldas como verdadeiras máquinas de fezes. Anne olhou pras próprias roupas, tentando encontrar os buracos que a teriam levado a pensar que ele estava tão necessitado. Porque mesmo não estando, agora ele já havia se convencido de que precisava de mais dinheiro. Anne parou de prestar atenção quando, ao desviar os olhos pra pasta transparente que ela segurava no colo, viu lá dentro um crachá. Catarina Reiser, produtora, rede BPS. Não era sempre que Anne entrava em conversas importantes com desconhecidos sobre o futuro de seu sobrinho do tamanho de uma semente de gergelim. Mas saber que ela trabalhava na maior rede de TV do país o deixou curioso. O que eu quero com tudo isso? Tem uma proposta que vai mudar a sua vida. Catarina agora estava mais séria e confiante. O rapaz concordou com a cabeça, esperando ela prosseguir. Vem aqui. Ela deu um toque suave em seu ombro, levantou-se e seguiu em direção ao outro canto da sala, próximo à porta do médico. Precisamos conversar com mais privacidade. E Anne a seguiu. A sala de espera não era tão espaçosa, mas com o silêncio do casal que tentava ouvir a conversa, e como os outros dois pais, embalados num papo interminável sobre futebol, tinham andado aos poucos até chegar à calçada, o lugar estava extremamente quieto. Eu trabalho na TV BPS. Ela cochichou, batendo as unhas compridas e bem feitas sobre a pasta transparente. na produção do Novos Pais. E acho que você e a sua namorada, aliás, eu acho que a sua namorada, ela se corrigiu, você ainda não se casou, né? E Anne não entendeu direito, soltou um não confuso, mas foi cortado pela produtora. Pela sua cara nem pretende, riu sozinha. Bom, você é um rapaz bonito e tem o que, 17, 16, e Anne fez que sim com a cabeça. Certo, tem 16 anos. A idade perfeita pra esse projeto. Eu acredito que você e a sua namorada sejam perfeitos candidatos pra essa nova temporada. Um casal desistiu de última hora, e eu acho que se você quiser, é quase certeza que... A fala de Catarina foi interrompida pelo toque do seu celular. Ela rejeitou a ligação e pressionou os lábios. Estava visivelmente atrasada pra algum compromisso. E é o seguinte, eu não posso esperar ela sair do consultório porque eu já tô atrasada, mas... Converse com a sua namorada e, por favor, me retorne. Ela abriu a pasta e retirou um documento de umas 5 folhas. Aqui tá tudo que você precisa saber sobre o funcionamento do programa, inclusive com a melhor parte. O cachê de cada um. Ela fez um sinal com as sobrancelhas ruivas. Já estava comandando a quarta temporada do programa, então sabia o que mais interessava aos participantes. Na verdade, eu... Aqui está o meu cartão. Ela o interrompeu. Colocou a pasta embaixo do braço enquanto retirava da bolsa. Qualquer coisa me liga, manda mensagem, e-mail... Tô atrasadíssima mesmo. Catarina disse, apontando pelo celular. E foi em direção à porta de costas, virada pra Ian. Pode ligar quando quiser, viu? Ele voltou pro banco em que havia estado sentado com as 5 folhas na mão, enquanto tentava entender a confusão que tinha acabado de acontecer. Desculpa me meter, moço. A grávida que estava com o marido a uma cadeira de distância de Ian disse, esticando-se para cutucá-lo. Uma manobra perigosa, Ian constatou. Com uma barriga tão grande, uma das nádegas suspensas a alguns centímetros do banco pode causar, sei lá, uma despersonalização. Aquela era a moça da TV, né? Perguntou a grávida. Ele estava mesmo ouvindo a conversa. Acho que sim. Ian ainda estava um pouco confuso. Ela disse que trabalha num programa chamado Novos Pais. Eu sabia, Natan! Ela disse, dando um tapinha no marido. E se voltou pro garoto novamente. A gente assiste o programa. Ela aparece de vez em quando falando com os participantes. Eu deveria ter tirado uma foto. Falou, quase culpando o marido. Que provavelmente defender a ideia de que não poderia ser Catarina de verdade. Ian soltou um sorriso amarelo pra encerrar a conversa. Mas a mulher estava empolgada. A irmã dele descobriu a gravidez apenas três semanas. Então ele ainda não tinha percebido mudanças no comportamento dela por causa dos hormônios. Mas se ela fosse ficar igual a grávida ao seu lado, talvez isso viesse a ser um problema. A Liana, uma das protagonistas na temporada passada, vai dar uma palestra no fim de semana no auditório da Unialho. Eu até comprei ingresso. A mulher estava realmente exultante. Tomara que a Anitta e o Luan esperem a palestra passar. Quem? Ian perguntou. Os bebês, o pai respondeu. São gênios. Ah, claro, parabéns. Ian sorriu e fez um aceno positivo com a cabeça. Mas os participantes viram tipo... Celebridades? Claro. Ela se virou com um pouco de dificuldade pra ficar mais de frente para Ian. São doze casais, todos adolescentes, que mostram como está sendo enfrentar a ideia de ter um filho tão cedo na vida. Acontece de tudo. A Liana foi a que mais se deu bem porque ela era meio louca e não quis fazer o teste de DNA até ganhar os bebês. gêmeos também. E ela não sabia qual era o pai. Daí, dois rapazes acompanharam ela no programa todo. Foi uma tensão porque, afinal, um deles não iria ser o pai, coitado. Mas sabe o que aconteceu? Ela esperou Ian responder. O quê? Cada gênio era filho de um dos pais. Ela bateu uma palma no ar de empolgação, dando um susto em Ian. In Ian. Saiu em todos os jornais, até fora do país. Você deve ter visto. Eu acho que vi, sim. Ian se lembrou vagamente. A notícia saída fazia quase um ano, mas ele não sabia o que tinha acontecido no Brasil. Pois é. E a casa dela era bem simples. Tinha dois quartos, moravam seis pessoas. A grávida aproximou o seu rosto no dia. E agora? Mora num apartamento no centro. Dizem que ela comprou só com o dinheiro que recebeu. E ainda faz palestra. Foi capa da Filhos e Filhas. E os pais dos gêmeos lançaram uma biografia daquelas vira-vira. De um lado é de um pai, deve-se vira o livro. E lá está a do outro. Ian relembrou o que Catarina havia dito. Ela queria que ele fosse o próximo participante do programa. Mas eu não tenho uma namorada. Muito menos uma que esteja esperando um bebê. Ian balançou a cabeça tentando esquecer toda aquela besteira. A grávida percebeu que Ian não estava mais prestando atenção no que ela dizia. E usou a tática de diminuir aos poucos o volume da voz. Enquanto fingia que na verdade estava contando toda a história para o marido. Se bem que realmente seria ótimo ter algum dinheiro agora. Já pensou comprar um apartamento? Mas eu preciso primeiro encontrar uma namorada. E onde quer que ele esteja muito, muito provavelmente ainda não estará grávida de mim. Viviane, o médico chamou, trazendo Ian de volta de seus pensamentos para a vida real. Ian acenou a cabeça para Viviane, que em pé não parecia ter a barriga mais gigante que ele já tinha visto, e o marido, antes de entrarem na sala do médico. Como foi a consulta? Ian perguntou, após Ires acertar sua próxima data com a secretária enquanto saíam do consultório. Foi ótima. Eu tirei um monte de dúvidas e o médico me passou alguns exames e lhes disse enquanto colocava os papéis dentro da bolsa espaçosa. E o bebê está do tamanho de uma lentilha. Ian parou de andar e olhou para a irmã. Assim que descobriram, ela disse que parecia uma semente de gergelim. Você realmente já vai comparar o tamanho do seu filho com comida até o final? Quando você for ganhar ele vai ser o quê? Um leitão de pequeno porte? Ele esriu e colocou o braço ao redor do pescoço de Ian, que já era maior que ela, e foram assim até o carro. Ah, e o médico disse que era bom eu não pintar meu cabelo também. Então eu voltarei às origens da família. Você pinta o cabelo? Ian perguntou, surpreso. Os cabelos de Ires tinham um tom um pouco mais claro e puxado para o vermelho que o castanho de Ian. Ela ainda usava uma franja um pouco mais curta que o resto do cabelo, que vivia colocando para trás da orelha. Ires de fato era muito bonita, mas seus lábios pequenos e seus olhos simpáticos faziam com que ela fosse tudo menos uma mulher fatal. Nem quando os dois se desentendiam, Ian conseguia se irritar com a irmã por causa daqueles olhos tão cordiais. Ian, o que são esses papéis? A irmã perguntou assim que entraram no veículo. Ele havia chegado ao consultório sem nada nas mãos e se esqueceu de esconder as folhas entregues por Catarina. O rapaz não tinha o costume de mentir para a irmã. Ela o havia criado desde que ele tinha seis anos e os dois tinham também uma relação de amizade. Só que nada parecido jamais havia acontecido com ele. Se tivesse ido atrás do problema, talvez contasse, mas nesse caso, o problema veio atrás dele. Eu trouxe um pendrive para pedir na clínica que eles imprimissem um trabalho para a escola. Ian disse, enquanto enrolava sem perceber as folhas em formato de cone. Você vai amassar se enrolar sim. E por que não imprimir em casa? Ela perguntou desconfiada, enquanto manobrava o carro. Que vergonha, imprimir em uma clínica? Pensei que não tivesse tinta, da última vez que usei acabou, lembra? Mas eu preciso da impressora para boletos, essas coisas, você sabe. Sempre compro cartuchos novos assim que acabam. Iris explicou, calma. No caminho para casa, Ian observou a irmã que cantava com o rádio do carro a maioria das músicas. Ian sempre se sentiu devendo algo a ela, que precisou abandonar os estudos para criá-lo quando a mãe morreu. Meses depois de o pai deles ter saído de casa. Finalmente ela havia voltado a fazer um curso superior de tecnologia em eventos, e a formatura seria em alguns meses. Ela já tinha feito de tudo por ele, e era hora de ele retribuir. A produtora precisava que ele entrasse em contato o mais rápido possível. Talvez, se ele enviasse uma mensagem e torcesse para que tudo desse certo, conseguisse alguém para entrar nessa com ele. Apertou três vezes no botão inicial do celular antes de lembrar que a bateria havia morrido. Ao menos eu não vou fazer nada por impulso, Ian respirou fundo. Deve ser um sinal para eu não desistir. Ian claramente não sabia interpretar sinais. E é esse o livro, é só isso. Tem só um capítulo mesmo, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser terminar de ler o livro, você pode comprar ele na pré-venda ali na descrição, com os links, eu estou todo suado. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Fiquei muito feliz que você ficou até o final. Todos os links estão ali na descrição, e a gente se vê na semana que vem com um vídeo normal. Muito obrigado. E eu espero que vocês... Tudo errado. Eu espero... Ah, eu desisto. Tchau. Eu mal posso esperar para saber o que vocês vão achar do livro. Era isso que eu queria dizer.